Virou pra cá. E foi realizada ontem uma reunião para discutir a situação das barragens em nosso estado. Sergipe tem seis barragens administradas pela Coidro e uma pela Deso. Apesar de passarem por manutenção periódica, não existem planos de segurança e de emergência para orientar as ações em caso de necessidade. Você vai agora acompanhar a reportagem completa da Aline Aragão, agora, aqui na tela do BG Manhã. Volta pra cá, gente. Você está vendo aí as imagens desta tragédia que nós já atualizamos aqui, inclusive, reforçando, você que ligou seu televisor agora, o Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe vai viajar na madrugada desta quinta-feira, de hoje pra amanhã, para Brumadinho, para fazer aí o trabalho também de resgate às vítimas. 142 pessoas mortas até então. Pois bem, sobre essa situação aqui, a reunião foi realizada ontem, certo? E aí, justamente pra definir e analisar como é que fica o plano emergencial e também as condições das barragens no Estado de Sergipe. Só reforçando pra você que está assistindo a nossa programação, ah, mas a barragem em Sergipe não é de rejeito. Mas se rompe esta barragem, meu amigo, Deus nos livre e guarde de uma tragédia como essa. Agora sim, a reportagem está no ponto, coloca no ar. A reunião no Palácio do Governo teve como objetivo discutir a situação das barragens do Estado. Depois da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, o governo federal baixou uma portaria determinando que as entidades responsáveis devem iniciar imediatamente fiscalização nas barragens. Segundo o último relatório da Agência Nacional das Águas, Sergipe possui seis barragens classificadas como possuidoras de dano potencial associado à vida humana de nível alto, devido especialmente à presença de localidades situadas nas proximidades dos reservatórios. Uma delas é a barragem do Rio Pochim, em São Cristóvão. Existe um risco baixo, claro que um risco que eles estão sendo monitorados pela DESO e sua equipe, e também temos o dano potencial associado, que no caso aí, a Jusante, temos um dano que pode ocasionar, dano humano, material e também ambiental. Um dos assuntos discutidos durante a reunião é que o Estado de Sergipe não possui um plano de segurança de barragens e um plano de ação e emergência. A implantação desses dois planos passa a ser prioridade do governo a partir de agora. Inclusive, nós temos uma parceria, através do programa Aguas de Sergipe, com o Banco Mundial, onde o Estado já está contratando esse estudo de segurança de barragens, que é justamente para, em uma eventualidade, o Estado está preparado. Já está em processo de contratação de empresa para que seja feito o plano de segurança de barragens, assim como o plano de ação emergencial. O plano de ação emergencial tem que ser repassado para os órgãos que fazem a segurança, que têm um planejamento, tipo um plano de contingência, para que a gente possa atuar, principalmente a defesa civil, os órgãos que fazem a resposta a um desastre, caso venha ocorrer um desastre. Diferente de Brumadinho, Sergipe não possui barragens de rejeitos, mas possui tanques abertos de rejeitos de fábricas de fertilizantes, que, segundo o secretário, não apresentam riscos à população. Como os tanques são submersos, eles não trazem problema, caso tenha algum problema de vazamento, para a população. O risco apenas é um risco de dano ambiental. Então, a fiscalização é feita exclusivamente pelos órgãos ambientais, no caso do Estado de Sergipe, pela ADEMA, que faz uma fiscalização permanente e é feito sempre um acompanhamento junto a essas empresas. E o secretário-geral de governo, José Carlos Felizola, falou também sobre a ausência de um representante de Sergipe na reunião realizada em Brasília pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Inclusive, esta não participação foi muito criticada. Ontem, ele apresentou aos governantes, antes de ontem, ele apresentou aos governantes, atenção, o pacote de leis anticrime. Coloca no ar. Foi uma reunião de apresentação de um plano de segurança, na verdade, de combate ao crime organizado. Como disse, é uma apresentação. Esse plano será discutido pelos Estados e será principalmente discutido no âmbito do Congresso Nacional. O que foi feito mais uma coletiva para a imprensa, para mostrar e detalhar esse projeto. Não havia uma necessidade do Estado se fazer presente, embora o governador evidou esforços para estar. Não pôde por compromissos anteriormente marcados. O escritório do Estado de Sergipe em Brasília ainda não tinha um titular, a partir de hoje já tem, para que justamente nessas eventualidades possa representar o governador. Mas, como disse, não é que o governo do Estado está alheio a essa discussão.